Música Pode me faltar tudo na vida Amor de um beijão Pode me faltar a vida Não faz falta não Pode me faltar o amor Isso eu até acho graça Só não quero é que me falte A galada da cachaça Música 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 Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Carêmio sabe beber Carêmio também tem querer Ai, morena Deixa eu gostar de você Carêmio sabe beber Carêmio também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ai, morena Deixa eu gostar de você Carêmio sabe beber Carêmio também tem querer Ai, morena Deixa eu gostar de você Carêmio sabe beber Carêmio também tem querer A musica é Que é importante Moriquinho, estou fazendo mal, vou me ver você na praia de tio dental Moriquinho, estou fazendo mal, eu vi você na praia de tio dental Socorro, socorro, não faz assim, senão eu morro Se você botar a saia, não vai ficar na minha praia Ha, 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 a onda vai pegar Ha, 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 a onda vai pegar Tira, tira, tira o meu dental Tira, tira, tira o meu dental Tira, 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 t Fio dental, Monique, estou passando mal, eu vi você na praia Fio dental, sou todo, socorro, não faz assim, senão eu morro Se você botar a saia, não vai pisar na minha praia Ha ha ha, a onda vai pegar, ha ha ha, a onda vai pegar Cheetah, 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 fio dental, cheetah, cheetah, fio dental Olha a cabeleira do deserto, será que ele é, será que ele é, será que ele é Só a cabeleira do deserto, só a cabeleira do deserto, só a cabeleira do deserto Olha a cabeleira do deserto, será que ele é, será que ele é Olha a cabeleira do deserto, será que ele é, será que ele é Eu vou misturar, deixa a coisa pra mim, eu vou jogar rapaz, fazendo assim Digu din, digu din, digu din, digu din, digu din, digu din, digu din Lazy dI thin, digu din, digu din, digu din, digu din, digu din, digu dini Bom salta.